Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo né galera Hoje eu estou voltando aqui para mostrar mais um pouco aqui da roça do meu amigo Matheus Aqui é onde ele está preparando uma nova área para fazer uma nova roça aí galera Desde já né, quero pedir a todos vocês que deixem o like, se inscreve no canal aí Deixe os comentários de vocês aí, se tiver alguma dúvida pode deixar aí Que eu peço ajuda aqui do meu amigo Matheus e ele vai estar respondendo a cada um de vocês tirando a dúvida aí galera Aquele que estiver visitando o nosso canal agora, que ainda não foi inscrito galera Se inscreve aí para dar uma força aí pessoal Aqui foi onde ele fez a primeira roça que está no mato aí galera Ele não repete roça de quiabo né Ele não repete, é onde faz uma, depois vai fazendo para frente Ele agora está lá na frente lá, é a roça que ele está colhendo agora atualmente E aqui ó, é onde está preparando aí Para os próximos dias aí, ele está semeando novamente a nova roça dele aí galera Hoje aqui ele está arando a terra né pessoal Está preparando aqui com arado Para dar um tombo mais profundo que a terra aqui Muitos anos né, com gado em cima ó, é pastagem né Criador de gado aí, é cercado aí Então esse solo está muito solado galera Então o primeiro passo aqui A primeira etapa da preparação do solo dele aqui É o trator com arado aí ó Fazendo o tombo bem profundo aí galera Fazendo o tombo bem profundo Eu acredito que ele vai deixar alguns dias aqui né E depois vai vir com a grade aí O trator vem achando o peso aí porque o arado é bruto galera Então essa aqui é a primeira etapa aí do Do processo aí que ele faz aí Na roça dele aí galera ó Levantou muito torrão, é muito fácil Muito capim né galera Fica muito bruto aí para depois vir com a grade aí Já está gradeando aí É uma grama né Essa grama é muito raizada aí pessoal Aqui vem meu amigo aqui, Eduardo Do trator aí O trator trabalha bem também aí pro trator galera Sente o ponto do motor aí Marado e pato, viu Vai virando tudo aí galera Cai galera Tá cortando bem fundo aqui ó Mais de 40 centímetros né De profundidade aí ó Mas é muita grama galera Muita grama mesmo É muito usando essa terra parada aqui Só na Empastagem né pessoal Preparo aqui nessa área aqui Eu acredito que é Aqui ó Que é meia hectare aqui Meia a uma hectare que está preparando Eu acredito que é meia hectare É 5 mil metros aqui galera Trator 290 Muito bom Com arado aí galera Como é que vira o solo aí pessoal? Então é isso aí pessoal É com muita alegria né Que a gente vem aqui mostrar Mais né Mais uma etapa aí Do processo aí de Preparação do solo aqui do meu amigo Mateus Um menino muito trabalhador Um rapaz muito trabalhador Sempre plantando né Produzindo aí E é o que o nosso país precisa né pessoal A terra está aí Nós temos que trabalhar no solo Para trazer nossos alimentos Nosso sustento aí Então galera É daqui que sai né Aqui eu estou Nós aqui estamos em Campos Goitacasa né Estado do Rio de Janeiro E daqui que sai né Ele manda direto para o Seasa no Irajá É quiabo É giló É pimentão E ele está sempre produzindo aqui A gente está sempre mostrando para vocês aí né Como que ele trabalha aí no solo aí galera Então é isso aí A terra está aí Nós temos que produzir E trabalhar aí Para ela estar produzindo aí galera A plantação de quiabo aqui galera É muito importante né Essa Esse tipo de preparo do solo aí Porque Para produzir bem Esse solo tem que estar bem soltinho né Bem preparado aí Bem fofinha a terra aí galera Então é por isso que ele hoje está aqui ó Preparando né O solo com arado Para futuramente Vim com a grade aí Não sei se Capaz de ter que passar Umas duas vezes A grade né A grade grossa Depois vim com a grade de recorte né A grade fina Para Está fazendo o processo aí do solo aí Para ficar bem soltinho Bem fofinho Para na hora de estar semeando os quiabos aí galera Vim germinar Bem bacana aí Conforme eu já mostrei em outros vídeos aí ó Como que ele faz aqui O plantio dele aí E a gente vai estar acompanhando aí né galera A gente vai estar acompanhando aí o processo aí de Quando ele vier aqui para gradear A gente vai estar acompanhando o processo aí também galera Ali ao fundo está a roça de geló dele Mas lá ao fundo ainda o quiabo ali ele está colhendo E aqui Se Deus quiser Se Deus quiser vai ser a nova roça de quiabo dele aí Olha como é que esse solo está bruto galera Essa grama é muito raizada pessoal Só o arado mesmo para estar fazendo esse trabalho aí Só o arado mesmo para estar fazendo esse trabalho aí Mais uma vez vem aí o Fumaça em carro 290 aí Como é que vira o solo aí Nós estamos aí no mês de novembro né Eu acredito que aqui ele vai preparar Não sei Ainda vou Ainda vou estar com ele aí Perguntando a ele Eu acredito capaz de ele semear aí Para o final do mês Ou no início do mês de dezembro aí galera Então galera O vídeo de hoje é esse aí É Dando uma passadinha aqui para mostrar aqui né Como que está aqui A preparação do solo aqui Para meu amigo Matheus aí Está fazendo Sua nova roça aí de quiabo aí galera Então é isso aí ó Essa aqui é a primeira etapa né Primeiro processo Que está sendo feito aqui na roça dele aqui Que é Arando o solo ali Né Passando o arado aí Para estar Tombando esse solo Para depois futuramente Está vindo aí com a grade Para estar fazendo o processo Com a grade aí Então aquele que gostou Não esqueça de deixar o like Se tiver alguma dúvida aí Nós vamos estar aí mostrando O processo aí De Como ele vai semear aqui Como ele vai preparar esse solo Até chegar o momento aí De semear Galera Se tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Deixe aquele like bacana aí Fortalece Para fortalecer o vídeo E deixe o comentário de vocês Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Se inscreve no canal